Ai, esse é o DJ Goodog, o cachorrão das putas Esse é o DJ Goodog, o prego de cada vez Esse é o DJ Goodog, o cachorrão das putas DJ Goodog, o prego de cada vez Esse é o DJ Goodog, o prego de cada vez Esse é o DJ Goodog, o prego de cada vez Esse é o DJ Goodog, o prego de cada vez Esse é o DJ Goodog, o prego de cada vez Esse é o DJ Goodog, o prego de cada vez Esse é o DJ Goodog, o prego de cada vez É o DJ Goodog, o prego de cada vez Esse é o DJ Goodog, o prego de cada vez Esse é o DJ Goodog, o prego de cada vez Esse é o DJ Goodog, o prego de cada vez Esse é o DJ Goodog, o prego de cada vez Esse é o DJ Goodog, o prego de cada vez Esse é o DJ Goodog, o prego de cada vez Esse é o DJ Goodog, o prego de cada vez Esse é o DJ Goodog, o prego de cada vez Esse é o DJ Bom crown Mas de God E as rating O SEGith Segundo reme A O que é isso? 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri A especial técnica de Shadow Box 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 O que é isso? 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 Se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificações. 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 Tchau, tchau 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 Vem para o Brasil Não Vem para o Brasil, por favor Não Ah, vem para o Brasil, por favor Você vai para o Brasil Vem 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 para o Brasil Se inscreva no canal. 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 E aí 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 E aí